Tem muita gente, por incrível que pareça, que ainda não conhece o famoso chá do Obachan, ou Obachan, não sei. Obachan, eu acho que é em japonês, não sei, eu falo japonês. É, a gente não sabe a pronúncia correta, mas significa vovó, né? Isso, uma forma carinhosa. Exato, chamar vovó porque tem a ver com a mulher que está por trás de todo o conceito da Obachan. É a senhora Ume Shimada. Do sítio Shimada. Do sítio Shimada. Dá uma olhada no site deles, porque ela conta em detalhes, mas vocês vão ver que é uma mulher muito guerreira, que sempre trabalhou com chá e que se recusou a abandonar o seu chazal, mesmo quando a indústria do chá no Brasil, da produção de chá, estava decaindo. E aí falou, não, não vou deixar o chazal morrer. E ela foi lá, limpou o chazal com as próprias mãos, ela e a família dela, e botaram para produzir de novo a senhorinha fofésima. Desse tamaninho, linda de morrer. A filha dela, que é a Terezinha. Terezinha. A família inteira trabalha no processo hoje, né? A Terezinha eu acho que é a que está... É a team master. É, exato, ela é a team master. É a que está na fábrica da colheita, que depois que foi feita a colheita, ela é que faz a produção toda na mão mesmo. É assim, ela produz quilos e quilos na mão. E o resto da família ajuda tanto na parte de venda, de imagem. A gente está falando de um chá que é da região de ali do Vale da Ribeira, interior de São Paulo. Existem em São Paulo duas empresas que fazem a produção de chá preto no Brasil só. E uma é a Obarte e a outra é a Maia. A Maia a gente já falou em algum vídeo sobre ela, mas a gente vai falar em outro vídeo, em algum outro momento, a gente vai falar sobre a Maia, que também é um excelente chá brasileiro, né? É, e basicamente a diferença, né, entrando aqui um pouquinho em classificação de chás pretos, a Maia tem uma produção que a gente chama CTC, que é uma produção mecanizada, que desde a colheita até o preparo final do chá, ela é mecanizada. Então é colhido com máquinas e processado todo com máquinas, né? Esse processo. Já a Obacham é uma técnica que a gente chama de produção ortodoxa, que são oito passos, sendo que o primeiro obrigatoriamente tem que ser colheita à mão. Não vamos entrar nos oito passos porque é um processo longo. Isso é o que a gente ensina para quem quer se tornar um especialista em chá, porque é importante entender todos esses passos. Mas no caso da Obacham, toda colheita feita à mão. E eu acho que até mesmo dentro, comparando com outras empresas que a gente conheceu, a Obacham consegue ser extremamente artesanal. Porque até as máquinas que estão envolvidas são máquinas bem simples, simples no sentido de pequenas, não são máquinas gigantes e complexas, né? Até que são... é um maquinário que a gente já viu em fábricas de grande porte, porém maquinários em pequeno porte. E que eles produzem muito. É bem pesado, é muito braçal, né? E eles produzem... eu não sei quanto é que eles estão produzindo agora. Eu lembro que quando eu fui lá, era uma quantidade, assim, muito grande para um processo tão artesanal feito com uma timaça, né? A Terezinha é a filha da senhora Ume. O que é bem interessante desse chá é que ele teve uma evolução. Há uns anos atrás, a gente tinha provado o Obacham e, assim, beleza, um chá preto. E a gente mandou o metabó. Sem muito... não com tanta presença, com tantas notas. Daí, anos depois, a gente provou de novo. E a gente teve uma gratíssima surpresa. Eu não tenho medo de falar... Vocês sabem que a gente é especialista no Ceylon Tea, que é o chá do Sri Lanka. É a nossa especialidade, né? São chás pretos, né? A gente se formou Tea Taster lá no Sri Lanka. E eu vou te falar uma coisa. É um dos melhores chás pretos que eu conheço. Sim. É excelente. É um chá maravilhoso. Mas eu acho que essa mudança, Carol, se deve a vários fatores, né? Um deles é que... Você imagina, recuperar um chazal. As plantas já estavam quase que... Tomadas pela mataclante. Tomadas por ervas daninhas, pela mataclante. Estava tudo ali, né? Largado. Então, teve toda a recuperação. A planta voltar à sua capacidade de produção, né? Porque ela tem fases de produção. Ela voltar a isso. E parece que você falou que teve alguém que também foi trabalhar com ela. Eu acho que elas foram para o Japão. E aí, quando elas voltaram, veio um consultor. Só para ajustar algumas coisas do processo. E olha... Elas foram, acho que, como decoradas, inclusive, lá no Japão. Exatamente. Porque é realmente você manter essa cultura viva. Foi mantida na raça, né? Foi mantida na força de vontade mesmo. E o Japão tem chás pretos, né? Apesar da gente sempre pensar no Japão como... É, a grande produção é de chá verde. E quando a gente visitou a plantação, a gente descobriu outro segredo que faz esse chá ser incrível. Que é o terroir, né? Que é o terroir. Que é o que faz, por exemplo, o bacham ser diferente de, talvez, um chá que você plante ali do lado. Sim. Na mesmo lugar. Que é bem o conceito de terroir. Quando você vai caminhando para o chazal, que a gente teve essa experiência, você passa por uma grande, grande floresta. Sim. Com árvores de lixia. É. E são aquelas árvores de lixia que são, assim, parece assim, você se sente entrando no meio que naquelas florestas, assim, do passado. São aquelas árvores com tronco grosso, bonitos. Eu, na verdade, já tinha visto a árvore de lixia, mas não com aquela intensidade, imponência. Eu acho que é com 600 pés de lixia. São, mais 600 pés. Então, você vai fazendo um caminho e as árvores de lixia estão em volta aqui, assim, até você chegar no chazal. Aquilo é impactante, aquela imagem, né? Tem toda uma... Você sente que o ar é diferente, os aromas ali são diferentes. E eu acho que, com certeza, todas essas árvores de lixia fazem com que... E, lógico, todo o processo deles. E da própria planta que está ali absorvendo tudo, né? Porque quando a gente bebe o chá, a gente está bebendo, de uma certa forma, a terra. Tudo que ela viveu, que ela está ali expressando, que ela absorveu de raízes mais fundas ou menos fundas, tipo de solo, é o que a gente vai ter depois no resultado na nossa xícara. É uma história, né? É uma história. O chá, ele tem uma história. Quando você pega e você vai tomar esse chá aqui, é desde os antepassados da senhora Umi, que trouxeram as sementes do Sri Lanka escondidas no pão, né? Dizem que foi isso. Então, ele tem uma identidade muito parecida com o chá do Sri Lanka. Tem, tem um toque, né? Mas não é.